Já sei, você quer carpete de madeira com o precinho pra lá de bom? Mostra aqui pra gente, esse é o piso trim? Isso, madeira natural, 5 de 5,78 m², colocado menos as chapinhas de porta. Aqui na World Cup, são distribuidores de várias marcas de piso aminado, carpete de madeira. Tem Paveflex também na rua Tanque Velho, 1859, no Tucuruvi, o telefone? 6951-3472. Chama o representante.